E aí, será que a velocidade vai entender alguma coisa? Entendeu? Não. Por que será? Peraí, peraí, peraí. Vai de novo, só mais devagar agora, tá bom? Calma que a gente vai ver isso aí. Mas pra que a pressa? Dá tempo de esperar a vinheta? Então... Vai! Quem é o Flash? Flash, em inglês, significa... Lampejo, clarão, relâmpago, brilho súbito. Mas quando se fala em super-herói, o Flash remete a um famoso personagem de quadrinhos. E foi o primeiro grande título de super-herói de quadrinhos. Também, quem podia chegar primeiro que ele? O Flash não é uma pessoa. É como se fosse um título, tipo um legado de geração em geração. E as pessoas que já tiveram esse título de Flash foram... Nos quadrinhos da DC. Jay Garrick, que era tipo um tiozão de capacete. Barry Allen, que é a concepção mais sólida que a gente tem do Flash. Wally West, que é o que rompeu todas as barreiras do Flash. E Bart Allen, que é o Flash remanescente. Mas enfim, eu não vou poder entrar em todos os detalhes, mas... Beleza, o que é que esse Flash faz? Basicamente, esse super-herói, o Flash, é um velocista. Ele não é um cara rápido. Ele é a velocidade em si. É capaz de chegar em qualquer lugar, a qualquer hora. Consegue correr por cima da água. Passar através de objetos. Passar através das dimensões. E dependendo da versão do Flash, passar a velocidade pra pessoas e objetos. Ou extrair essa velocidade. E uma coisa que eu achei muito massa que eu descobri... Tipo, especulação. É o seguinte, quando eu tava estudando grego... É, eu estudei grego, e daí? Eu tentava fazer algumas associações pra poder lembrar dos símbolos. São muito diferentes do que a gente tá acostumado. Quando chegou o símbolo Fi... Que é o equivalente ao som do nosso F em português. Eu tentei associar o símbolo Fi com a sua pronúncia F. E pensar em alguma coisa que ele lembrasse, né? Ah, eu pensei. Posso tentar associar com o símbolo do Flash. Que é um círculo cortado, só que com raio. Eureka! Foi quando veio aquela iluminação. Mas enfim, como seria a produtividade do Flash estudando inglês? Uma vantagem que o Flash teria ao estudar um idioma estrangeiro é que... Toda essa velocidade, essa rapidez que eu tô falando... Seria do nosso ponto de vista. Só que pra ele... As coisas acontecem muito devagar. Ou seja, enquanto ele vai normal, o mundo tá tipo... Já no nosso caso, o dia continua tendo 24 horas. Mas a pergunta número 1 que sempre me fazem é... Gladysson, em quanto tempo eu vou falar inglês? Boa pergunta. É aí que eu tenho que remeter com outra pergunta. Em quanto tempo você vai falar inglês? Mas tudo depende de objetivos. Se você pergunta em quanto tempo você pode aprender inglês... Porque você quer aprender dentro de um prazo específico... Coloca aquele prazo como meta... E estipula o quanto de inglês você quer falar até lá. Eu posso te dar aula de inglês 10 anos todos os dias. E você não fala nada. Mas tem gente que nunca foi pra um curso de inglês... E fala fluente. Por que será? É tudo uma questão de foco. Vamos fazer algumas suposições agora. Lembrando que isso varia de pessoa pra pessoa. Mas em média... Uma vez por semana, para um curso de inglês como American Family, por exemplo... Você vai pra aula, ouve o professor... Vai embora? Não vai aprender nunca. Você vai pra aula, participa das atividades em classe. Só. Em um ano, sem ter muito trabalho... Você já sabe o feijão com arroz. O basicão. Dá pra se apresentar... Apresentar alguém... Pedir informação... Se desculpar... Dizer que tá com fome... Que tá com sede... Ou seja, dá pra se virar. Você vai pra aula... Participa das atividades em classe... Estuda em casa o que foi passado na aula. Dessa maneira, você consegue se virar em... Seis meses? Aproximadamente. Observação. Sempre fazendo exercícios. Você estuda o equivalente a uma aula... Lembrando que nem precisa ir pra um curso de inglês. Faz as atividades... De segunda... A sexta. Escolhendo manhã, tarde ou noite. Se você segue só isso... Tirando ainda uma falguinha no sábado e domingo... Você já consegue se virar em cerca de... Três meses. Você estuda o equivalente a uma aula... De segunda a sexta. Por dois períodos. Lembrando que sempre fazendo exercícios. Você já consegue se virar... Em um mês e meio. Você estuda o equivalente a uma aula... Fazendo os exercícios. De manhã... De tarde... E de noite. De segunda a sexta. De manhã... De tarde... E de noite... Você já consegue se virar em cerca de... Três semanas. E com o fim de semana liberado. Massa, né? Menos de um mês pra começar a falar inglês? Isso em média. A minha pergunta pra você é... Você tá disposto? Você quer fazer isso? Só tem um detalhezinho. A permanência disso na sua cabeça... Não é garantida. Dentro de pouco tempo você começa... A perceber que tá com certa amnésia. Em quanto tempo você consegue falar inglês? Em quanto tempo você quer falar inglês? Em quanto tempo você está disposto a falar inglês? Lembrando que essa é a minha perspectiva. Afinal, a gente não... The Flash? Aqui embaixo na descrição... Eu deixei alguns links com alguns estudos e pesquisas... Que apontam diferentes perspectivas... Dessa questão de... Em quanto tempo falar inglês? Quem quiser tirar alguma dúvida mais específica... Se tiver qualquer sugestão... Ou até mais uma dica pra acrescentar... Pergunta aí nos comentários. Vou deixar também um link para o meu Instagram... E o meu Twitter. E uma bomba! Quem entrar em contato com a American Family... Dizendo que assistiu esse vídeo... No mês de setembro de 2014... Vai ter direito a... 40% de desconto num curso de inglês. É um presente da American Family. Quer ajudar alguém aqui que você conhece? Compartilha esse vídeo. Enquanto você curtir... Comentar... Compartilhar... E favoritar esse vídeo... Aí eu faço outros vídeos... E trago outras oportunidades como essa. Então corre que nem um Flash! Entra aí no link para a American Family... E faz o curso de inglês com 40% de desconto. Ah... O que eu falei rápido no começo do vídeo... Foi isso, ó. E aí? Será que a velocidade vai te ajudar a entender alguma coisa? E aí? Será que a velocidade vai te ajudar a entender alguma coisa? Vai, 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 vai!